Bom dia! Bom dia! Rafael Bezerra, bom dia! Bom dia, Ciro! Tudo bem? Bom, maravilha! Bom, o Rafael é da Positec, uma empresa parceira da Cates, é isso? Correto, correto! A Positec é um grupo, um dos maiores fabricantes globais de ferramentas elétricas e há pouco mais de seis meses nós desenvolvemos uma linha de ferramentas portáteis, ferramentas elétricas portáteis com a marca em parceria com a Caterpillar. Muito bem, a Positec é uma empresa mundial, gigante, presente em vários países, líder de vendas em vários mercados e aí tem várias marcas, naturalmente muitas delas vendidas no Brasil. Correto! E uma delas, aliás a mais recente, é a Cate, é uma parceria Positec e Cate fazendo ferramentas portáteis. portáteis. Ontem eu até caí no erro de falar, ah, tem ferramentas domésticas. O Rafael logo corrigiu. Não, Botini, não é doméstico, é portátil. Qual é a diferença? Portátil, profissional. Profissional. Exato, exato. Muito bom. E tem uma linha grande, né? Deixa eu ver. Sim, sim. Temos uma linha, a bateria, né? Que são os produtos, a bateria, baterias de lítio, uma linha completa, marteletes, parafusadeiras, serras. Tem de tudo, uma linha completa. Qual é o portfólio? Quantos produtos tem? Vinte, trinta? Trinta, em torno de trinta produtos. Em torno de trinta produtos. Isso, isso. Isso é uma linha inicial, viu, Botini? Gente, olha. Obviamente, ela vai crescer. Vai expandir. Nós acabamos de lançar. Ela vai, vai. Tem meio ano. Sim, sim. Gente, impressionante. Eu não sabia que a Cate tinha essa parceria com a Vositec e fabricava esse tipo de ferramenta portátil. Quando eu cheguei aqui, porque a marca Cate, você sabe muito bem, é uma marca que tem um apelo gigante. Você olha a marca Cate em qualquer coisa, numa escavadeira, numa jaqueta, numa bota, numa miniatura, numa ferramenta dessa, você fica assim, meu Deus, só pode ser muito bom. Por esse motivo que a Vositec fez a parceria. E ficou lindo, né? Olha como ficou bonito. Gente, ficou incrível. Cameraman, de novo, por favor. Rafael, você que domina, me conta aí, essa aqui é portátil também? Isso. Todas elas são portátil, sim. Todas são portátil, sim. Em função do tamanho reduzido, comparando com uma máquina Caterpillar. Mas a potência, a performance. Sim, sim. É pra uso profissional. É pra uso profissional. Por exemplo, essa é uma furadeira de impacto à bateria. Ela é bem robusta, por isso que nós falamos que é pra uso profissional. E ela tem uma bateria exclusiva, que só a Cate tem, com grafeno. E o grafeno deixa a bateria? Tem uma durabilidade maior. O tempo de uso é maior. Então, pro profissional que utiliza isso o dia todo, ela tem um produto que vai durar a carga, vai durar o dia todo. Entendi. Não precisa parar pra carregar. Exato. Olha, estão vendo vários modelos. Olha que coisa impressionante, hein? Isso é um martelete. Isso você consegue perfurar e quebrar concreto. Concreto? Concreto. Atenção. Eu avisei antes que teremos já já uma demonstração. Se você tem nervos fortes, fique. Se não, saia. Por favor. Rafael, obrigado. Obrigado.